Agora os homens vão dançar e as mulheres vão só olhar. Olha meu amor, eu estou voltando É tão bom chegar e eu estou chegando Quero te contar que me arrependi Quero te mostrar o quanto sofri Mas valeu a pena esse meu desterro Hoje eu descobri, descobri meu erro Descobri que a vida começa aqui Dentro do meu lar eu quase o perdi Já tive mil homens que me amaram E que de manhã logo me deixaram E eu confesso o amor que jamais senti Em outros braços o calor Dos teus abraços, meu amor Olha meu amor, eu estou voltando É tão bom chegar e eu estou chegando Quero te contar que me arrependi Quero te mostrar o quanto sofri Mas valeu a pena esse meu desterro Logo descobri, descobri meu erro Descobri que a vida começa aqui Dentro do meu lar eu quase o perdi Já tive mil homens que me amaram E que de manhã logo me deixaram E eu confesso o amor que jamais senti Em outros braços o calor Dos teus abraços, meu amor Olha meu amor, eu estou voltando É tão bom chegar e eu estou chegando Quero te mostrar que me arrependi Quero te contar o quanto sofri Já tive mil homens que me amaram E que de manhã logo me deixaram E que de manhã logo me deixaram E eu confesso o amor que jamais senti Em outros braços o calor Dos teus abraços, meu amor Olha meu amor, eu estou voltando É tão bom chegar e eu estou chegando Olha meu amor, eu estou voltando Volta, vem me ver aqui chorando É tão bom chegar e eu estou chegando Vem depressa, vem me amar Olha meu amor, eu estou voltando Vem me ver aqui chorando É tão bom chegar e eu estou chegando Vem depressa, vem me amar Vem me amar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL